Boa, pessoal do YouTube aqui, que fala do adicionador Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu tô aqui com a Paola Oi Oi Tá, e hoje a gente vai Tomar um tema de quem desenha melhor É isso? Eu quanto meu irmão Isso, fazer folhinha Eu desenho muito bem Ah, até parece, mas a gente só parece Tá, eu tenho que achar uma folha no papel Cala a boca, porque é caralho Gente, não grava isso 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 Que? Me graça Me graça Pera aí que a gente vai cortar o vídeo Pra gente poder achar folha Tá, beleza A gente tá arranjando as folhas aqui A gente tá com o nosso quadro Traz caneta Eu tô com sono Eu não quero que esteja Aqui tem uma Aqui tem uma Gente Pessoal Oi Não esqueça No final do vídeo De dar um joinha E se inscrever no nosso canal Que quiser O meu e não É meu e dei Porque o teu é só convidado Tem que ter um canal Tá de boa Eu tenho canal Ah, tá Faz isso Vou virar a câmera O Enzo também O Enzo é É em fazismo Mas no Tipo O Deixa eu ver Um canal Ah, esqueci o que eu falava aqui Opa, foi mal Agora eu vou fazer um Slender Então vamos lá E eu vou desenhar essa loja Já sei Já sei Não pode dar o strato Ah, que eu tô dizendo mal Ai, eu vou desenhar um Derek Tá pronto Pego no escuro Pego no escuro Pego no escuro Vem Dá pra ela cantar Não é assim Agora eu quero cantar assim Tá, agora nós vamos desenhar Vamos desenhar alguma coisa Que é a criança A fala Tá menor Opa Agora eu vou Onde é essa música? A Zara eu gosto De um Com a boca Então se tu não vale a boca Para de brigar Você tem que terretido É que ele é chato A gente Ah, pra fazer um sorvete Isso Sorvete Não, eu não gosto de sorvete Não, eu não gosto de sorvete Vai que legal, galera Ai, foi mal Bate TK Aqui tá difícil Só que não tem cinza Bom, o Lorenzo Me deu uma grande ideia Gente Que difícil Sorvete Ah Meu Deus Que merda é essa É um sorvete Para, Paulo Para, Paulo Não tem Tá mais do bolo Vamos lá Vamos ver A gente tá tomando O vídeo Gente, depois eu volto Tá, tchau Volto E nada de estragar Meu desenho lindo Que eu tô fazendo Bomzinho Muito mal o T-Rake Aqui, ó Por estragar o desenho dela Ó Ó Peraí Vou botar o chinelo aqui Não manda 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 ai que coitinho aqui é minha casa meu ex box opa tem que assinar a outra essa câmera meu senhor é ruim o ex box o ex box opa tirou uma coisa aí minha árvore de natal eu acho que tu ganhou meu demais não ficou bom então foi esse o vídeo que eu espero que tenham gostado mesmo que tenha atrapalhado o pessoal então não esqueça de inscrever no nosso canal deixa um like deixa um gostei inscreva nos comentários inscreva no nosso canal bom para mim 3 mil skis já estão bom para mim é isso tchau Tchau.